Onde? Não, no Grotão, foi não. Onde mais? Diga aí, Colinas do Sul, foi não, homem. Valentina, não. Ladeira do Cuiar, foi não. Na Avenida Epitaz Pessoa. Ah, vem, Maria. Principal Avenida dos Paraibanos. Teve o que lá, Erli? Teve o que? A gente fala aqui da Avenida Epitaz Pessoa porque mais uma vez aconteceu uma tentativa de arrombamento nesse fiteiro aqui e de acordo com o André Firinito, que é o proprietário, que a gente vai conversar com ele agora. Não é a primeira vez que isso acontece. Como é que aconteceu isso? Bem, eu estava em casa dormindo duas e meia da manhã. Meu telefone tocou. Aí eu caí da cama e meti a cabeça no chão. Meu menino também ficou assustado também, que ele estava no computador, tinha acabado de dormir, que ele gosta de ficar jogando o jogo, né? Minha mulher também. E eu vim aqui de pijama, foi quem parece. Isso aqui está acontecendo direto, rapaz. Já acho que já teve uns 4, 5 arrombamentos já durante a madrugada. Vou mostrar como é que está aqui, pedi para o Azafaxico chegar pertinho para a gente mostrar como é que está a situação. Isso aqui é o sensor, tá? Como é que... como é que... tinha alarme aqui? Tem alarme, tem vigilância eletrônica aqui. Mas está acontecendo constantemente, rapaz. Então ali, como a gente pode perceber, tem um... está danificado ali, mas eles não conseguem levar nada. Não, foi com pé de caba. Só que felizmente, assim, foi só o prejuízo material. Mas assim, quem vai pagar o prejuízo de 100 reais? Já faz 15 dias, já mexeram 3 vezes. E aí? Já mexeram 3 vezes. E o que dizem aqui é que tem um carro circulando na área da deputada de pessoa nas madrugadas. O branco circulando aqui. Não tinha tempo que assim, eles arrombaram com 4 minutos, a segunda chegou. Por quê? Deixa eu mostrar. Tem um sensor aqui. Tem um sensor aqui, tem um sensor em todo canto e tem uma bateria de carro aqui dentro. Porque se caso ele desligar a energia, tem como ficar funcionando. A polícia foi acionada? A polícia foi acionada pelo vigia do Armazém Paraíba aqui, que vai ser uma loja do Armazém Paraíba aqui na frente. E ele ligou, a polícia veio chegar depois de 40 minutos. Eu pago imposto, eu tenho uma empresa aberta aqui, eu tenho 100 PJ, eu pago imposto, eu tenho um contador, eu tenho tudo. Mas quem vai aguentar? Esse mês já, esses 15 dias já tive prejuízo de 400 reais já. Quem vai pagar o prejuízo? Olha lá, arrastão em loja de perfume Manaíra, é arrastão em fiteiro. Me diga aí, até quanto aguenta? Me diz aí. Meu irmão, estão arrombando tudo. Estão arregaçando com tudo, tá? E olha, é na Avenida Apitace, viu? Na principal avenida da capital dos Paraibanos, Avenida Apitace Pessoa. Um fiteiro que tem câmera de segurança, tem tudo aí. Fiteiro que tem todo tipo de segurança, acaba de estar em casa, passa o dia todo dia trabalhando no fiteiro, vendendo salgado e confeito. Vendendo salgado e confeito na Apitace. Aí de noite recebe a notícia que tá desse jeito aí, olha. Não, Arli, o prejuízo aí foi 100 conto, mas é de 100, de 100. Poderia ter sido você. Você comeceando, que escapou esse ano de 2020 do vírus coronavírus? Pode se... eu ia dizer se lascar, não pode não, né? Você pode se ferrar com o vírus perdeu. Perdeu, olha aí, a Avenida Apitace Pessoa tá assim. Imagina, tem gente dizendo, é, Arli, imagina aqui na minha rua, hein? Meu mercadinho, meu açougue, minha padaria aqui na rua, aqui ó. É Apitace, tão roubando, arrombando. Fiteiro, né, Apitace? Olha aí. Também um susto.